Vai muito do perfil dessa pessoa, e quando eu coloco perfil, aqui tem muito da questão do perfil comercial, inclusive. Eu não tô falando do perfil comercial, aquela coisa boba de você sair falando pelos cotovelos, blá blá blá, enfim, é de você se relacionar bem. E aí a gente cai num grande defeito dos escritórios, dos advogados como um todo. Se relacionam muito bem dentro do seu círculo, ah, tô lá no AB, tô jogando futebol, tô não sei o que, tô na comissão, beleza? É mais do mesmo, não que não seja importante também, mas você tá com pares iguais, você não está pegando coisas de fora.